Sr. Neves, qual a importância dessa campanha como essa, iniciativa do Simprofaz, de uma conscientização tributária? É fundamental, é digno de louvor a iniciativa de quem teve a ousadia de iniciar. O Brasil está precisando de algo parecido com isso. Chega, não aguento mais tanto imposto e tanto comodismo. Alguém tem que se movimentar. Eu conheci esse projeto de vocês em São Paulo, lá na Avenida Paulista. Achei sensacional, me engajei no projeto por iniciativa própria. Eu ando com isso aqui, no meu carro, na minha pasta. Onde quer que eu esteja, se eu encontro alguém, eu me abordo, peço para que esse alguém tome conhecimento disso aqui, visite o site, dê a sua opinião e peça para que isso se multiplique. Tem que haver uma mobilização. Parabéns a quem tomou a iniciativa.